Covarde, sei que me podem chamar Porque não calo no peito essa dor Atire a primeira pedra, iaia Aquele que não sofreu por amor Covarde, sei que me podem chamar Porque não calo no peito essa dor Atire a primeira pedra, iaia Aquele que não sofreu por amor Covarde, sei que me podem chamar Porque não calo no peito essa dor Atire a primeira pedra, iaia Aquele que não sofreu por amor Eu sei que vão censurar o meu proceder Ah, eu sei, mulher, você mesma vai dizer Que eu voltei pra me humilhar É, mas não faz mal, você pode até sorrir Perdão foi feito pra gente pedir Perdão foi feito pra gente pedir Covarde, sei que me podem chamar Porque não calo no peito essa dor Atire a primeira pedra, iaia Aquele que não sofreu por amor Covarde, sei que me podem chamar Por que não calo no peito essa dor Atire a primeira pedra, iaia Aquele que não sofreu por amor Eu sei que vão censurar o meu proceder Ah, eu sei, mulher, você mesma vai dizer Que eu voltei pra me humilhar É, mas não faz mal, você pode até sorrir Perdão foi feito pra gente pedir 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 Tá, 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 tá